Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robb e não sei de mais nada, rapaz, é de graça, não vai cair dedo, você não vai perder um real por isso, só se inscrever no canal e se você for inscrito, rapaz, sabe o que você faz? Aperta o sininho lá, deixa tudo prontinho e hoje vamos ver o que o nosso Mr. Baro trouxe, vamos ver o que tem interessante aqui, vamos ver, vamos clicar ali e vamos dar umas olhadinhas, vamos aqui direto no calmo para ver o que estamos lá. Lembrando gente, se você precisa do Ducati, que é a moeda do Baro, você tem que pegar itens primes, eu sempre falo isso, vai lá, vende os itens primes que não valem muito a platina e troca para o Ducati aqui na maquininha do Baro. No finalzinho do vídeo a gente mostra como transformar um pouquinho esse excesso de itens primes em Ducati. Agora vamos ver o que o nosso Baro trouxe, deixa o like no vídeo também, se você está aqui deixa o like no vídeo, é de graça também, não custa nada, vou apertar ESC aqui e vamos lá ver aqui. Oh, cheguei primeiro que é a mensagem dele? Baro, eu fui mais rápido que você Baro, já estou aqui, já cheguei aqui, vamos lá ver aqui, vamos ver, lembrando, ele vem uma semana sim, uma semana não, dá até uma sexta-feira, ele vem, na outra sexta-feira ele não vem. E vamos ver o que o nosso Mr. Baro veio, não, pelo menos ele trouxe uma arma essa semana passada, uma retrasada, de Ashwing que eu não tinha, rapaz, e ela fazia, é a segunda vez que ela veio, vamos lá. Está todo mundo na buruca aqui, e vamos dar uma olhadinha no nosso Baro, opa, ô meu Deus do céu, só nisso eu falo para você, o Baro veio bom, rapaz, para tudo, e você tem que pegar o Prime Flow, isso aqui é essencial, não tem nem, nem pensa, só aqui já é nota 10, falou? Então vamos lá, com calma, respira, ó, tem que ver que eu tenho dois, tá? Bom, ó, tem um que eu não tenho, ó, vou ter que comprar, tá bom? Prime Tactical Pump, sempre precisa de velocidade de recarga, escopeta, vamos comprar porque eu não tenho. Ah, bom, os Prime você tem que comprar, meu, é tudo de facção? Olha, outro Prime Clean Grineer, 55% de dano em Grineer, escopeta, hum, tá, mas para a coleção vale a pena. O rapaz veio quando, um, dois, três, quatro, cinco, rapaz, tudo bem que, ah, tem esse outro de infestado, é tudo escopeta, 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 e pistola aqui embaixo. Ah, Prime Increasing Infestate, 55% de dano em infectados, tá, show. Bom, tem aí o Flow, rapaz, Flow é Flow, rapaz, isso aqui vale a pena, viu, Flowzinho, aproveita, pega, rapaz, não é que você tem que vender até o chinelo, velho aí seu, para poder pegar o Prime Flow, falou? Esquece, se inscreve no canal, hein, não esquece disso aí. Bom, eu estou colecionando cena, isso aqui não é importante, mas nem cena, isso aqui é uma estampa, mas peguei, aqui é um glifo, é, um glifo até que, depende de quem gosta, né? Isso aqui é para colocar naná, é uma estampa, ah, personaliza se usa aposento com essa estampa, ah, interessante, ó, é para colocar no aposento, gente, ó, me enganei, ó, aí vale a pena, hein? Eu acho que eu tenho isso aqui, eu tenho, vou até usar, aqui temos o que? Um brinquinho, um meigo, um brinquinho aqui, temos o que que é isso aqui? Que diabo que é isso aqui? Destaque, ah, não, 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 isso aí passa, isso aí deixa para lá, o Flow está falando, o Flow está excelente, o que é isso aqui? Decoração, tapete, ó, tapete para o cachorrinho, na Tchutchuquinha, ela tem custo, capacidade, não, aqui é um tapetinho para o seu cachorro, vou dar uma coisinha melhor para o cachorro, né? Temos aqui também agora, uma decoração, não é, não, é um peixe, né, é um peixe desenhado, põe na nave lá, bom, aí já vemos com a Ziloc, opa, isso que vale, hein? Custo 6, e vou até na minha conta bem, vou pegar, porque isso aqui é uma arma, é uma arma, tá vendo? Já dá uma C6, é uma pistolinha, interessante, mas você precisa pegar para ter maestria também, a gente tem aqui também, essa aqui que é uma skin, skin da pistola, é, até bonitinha, não é tão feia não, temos também aqui o peitoral, esse peitoral, vamos ver se, rapaz, ah, isso aqui está, o meu personagem ficou horrível, né, talvez, sei lá, não gostei, Ciandana, opa, aí sim, gente, uma ciandaninha, eu tenho essa ciandana? Deixa eu só ver se eu tenho, eu não tenho, ó, nem eu tenho essa ciandana, gente, ó, é legalzinha, tá, para quem não tem, ó, tá, para quem não tem, vale a pena aí, O que temos aqui, aí depois vem as pernas, né, mais um, rapaz, tem uns, tem uns efeitos que a gente faz aqui, isso aqui parece uma flor, com um talo, né, mas tudo bem, tem gosto para tudo, aí depois tem o conjunto dela aqui da ombreira, Oh, alguém me deu o benção de afinidade, rapaz, valeu, pirrate, valeu, até para o pessoal do vídeo, sem perceber, ah, depois temos aqui uma, um skin do, hidroid, é isso mesmo, é, meu, hidroid é esquisito, né, parece que ele foi, sei lá, derreteu, parece um piche, né, ah, aí, opa, boa afinidade, três dias, interessante, para quem, para quem não tem platina, não quer gastar, tal, vale a pena, tá vendo, tudo bem com 150, se eu pensar assim, é que tá, Às vezes, os itens para vender, vai ser mais caro do que você comprar isso aqui, tá, o platina, aí temos o que, a Glaxon Vandal, opa, outra arma, maestria 12, aí, outra maestria, e é boa essa arminha aqui, viu, eu tenho uma arminha aqui, acho que eu coloquei 6, 7 formas nesse negócio aqui, tá bom, duas armas que a gente tem, né, e aqui também é a Tigris, aí já é skin, ó, lembrando, gente, tem aqui uma e duas armas já, tá, para maestria, que temos aqui a cauda da nossa sentinela, é, essa aí, tá bom, Aqui, para quem quiser chamar, isso aqui, gente, você coloca no seu consumíveis, e você chama, tá, e atrai o trio lá, tá, que vai estar atrás de você, tem umas armas que só vai vir em cima, quando você matar esses bichos, tá, aí, eu fiz um vídeo sobre isso, acho que eu fiz, tá, mas se você quiser, eu vou ter que pesquisar, que eu não lembro de cabeça, Quem puder aqui no descritivo dizer quais são os itens que dropa, o que você faz? Põe no consumível isso aqui, aí na missão, você chama, você chama eles para matar, tá, e eles dropam as armas, se eu não me engano, eu não sei se é assim, que, eu não sei, mas só aqui no descritivo poder deixar, beleza, e temos aqui a área de nada, então, resumindo, a gente teve o que nesse baron? Então, duas armas, tá, show, foi bacana, tá, isso aqui é interessante, tá, aqui dá para você pegar mais uma arma, mas aqui temos duas, duas armas, uma assim andana, que é legal, achei interessante, e os primes, tá, principalmente o flow, isso aqui, ó, e quem tiver mais ducatezinha, pode vender para conseguir mais latina no futuro, viu, porque vale a pena vender isso aqui, show, e eu vou vender para comprar isso aqui, ó, que eu não tenho, tá, então, eu vou acabar, acho que tem mais, tem dois? É isso aqui, ó, é isso aqui, ó, eu vou vender um zucate aqui, ó, o que a gente vai fazer aqui, aqui é para quem já conhece o jogo, nem vai ficar desinteressado, mas vamos lá, vou vir aqui na maquininha, eu costumo vender, gente, ó, roupa de queridos, eu costumo vender só armas, tá, e os meus personagens, os afirmeiros eu deixo aqui, tá, caramba, não tem nada aqui, poxa vida, vou ter que vender, sempre que eu consigo deixar 10, 10, 10, mas aqui eu vou ter que começar a vender, eu vou vender, vou vender, vou vender 3 essa, vou vender algumas coisas que eu sei que são com 100, vamos ver se tem alguma coisa que não vai, que eu não vou me arrepender, que eu sei que não está tão caro o ducate, né, balística, não, estou tentando vir de cabeça aqui, tá, gente, a base está disponível, vou vender duas dela, que eu sei que vou pegar bastante, já estou com 490, bom, já é o suficiente, vou vender os itens aqui, ó, peraí, estou vendo aqui, ó, 400 das duas, dos dois receptores da cabolt e mais 90 das duas bases, vender, por quê? Vou transformar o ducate, tá, vem aqui, ó, foi rapidinho, não deu pra perceber, então aqui, ó, estou com 600 ducate, certo, o que eu vou fazer agora, eu vou lá no nosso baro e vamos comprar, e vamos comprar, aqui, vamos comprar esse mod que eu não tinha, beleza, outra pessoa me deu outra afinidade, olha lá, GDN, Carvalho, valeu aí, pelo, eles estão participando da live, do vídeo, não estão percebendo, vão aqui no nosso item e comprão, tá vendo, agora tem um todos eles, Beleza? Então, gente, resumindo, o Flow, excelente, os Prime, se você quiser comprar, vale a pena, porque é um escopeta e tal, tá, esse aqui é bom, ou esse aqui é legal, esse aqui também, hum, gente, esse mod aqui é bom, esse aqui eu uso muito, sabe aonde? Eu uso muito na Acarius, esse aqui é bom, viu, esse aqui é legal, bom, então tem o Flow, muito bom, esse aqui também é muito bom, também eu gosto, tá, a estampinha pra colocar nos aposentos, show de bola, gostei, aí vem as duas armas, pra maestria, temos também afinidade, que é interessante também, e assim andando, tá, o resto tem algumas coisas interessantes aqui, mas com certeza eu daria uma nota 9 pra esse bar aqui, rapaz, ixi, mas até caiu aqui, ó, minha invisibilidade caiu aqui, minha cadeira super game, rapaz, é, falou, gente, deixa o like do vídeo, e até mais, valeu, o bar essa semana veio interessante, falou, até mais, tchau, ó, e fazem muitos meses que não veio o Prime Flow, viu, gente, faz muitos meses, falou, então deixa o like do vídeo, tchau, deixa o like, tchau, e deixa o like, e se inscreve também, tchau.